Olá, gente! Hoje a gente vai aprender a fazer luminárias feitas com copinhos reciclados e retalhos de tecido. O material é bem pouco e o custo é bem baixinho e o presente fica assim, bem chique e lindo para você enfeitar a sua mesinha de Natal. Nós vamos precisar de potinhos de vidro, de requeijão, geleia, patê, aqueles potinhos lá que você não vai jogar no lixo, você vai higienizar e vai guardar. Retalho de tecido, o suficiente para envolver o copo. Velinhas daquelas pastilhas que nós compramos bem baratinho, R$ 1,99 e fita decorativa. Para começar, a gente vai pegar a faixa, uma faixa de retalho e nós vamos aprender a medir de acordo com o tamanho do copo que a gente tem. Então, essa faixa, ela precisa envolver todo o copo e sobrar mais ou menos um centímetro, tanto em cima quanto embaixo. Feito a medição, nós vamos passar no ferro as bordinhas da faixa, que é para dar o acabamento. Então, a gente vai vincar, vai dobrar mais ou menos um centímetro, vai passar tudo no ferro, vai ficar bem vincado assim. Depois, a gente vai medir aqui, ó, só para ver se está certinha a altura do copo. Aqui, eu deixei um pouquinho mais alto, porque o copo, ele é um pouquinho arredondado. Mas, neste caso aqui, que o copo é todo reto, não precisa você deixar essa bordinha. Você pode deixar o tecido chegar até o topo do copinho lá, do seu vidro. Feito isso, a gente vem com o tecido pelo avesso, a gente vai envolver aqui todo o copo e vai fazer a marcação onde costurar, porque esse tecido, ele precisa ficar bem justo na peça. A gente vai marcar aqui, onde mais ou menos a gente vai passar a costura e vai levar isso para a máquina. A gente passou a costura. Eu fiz aqui com a linha vermelha, que é para você de casa ver. Mas, em casa, você coloca uma linha na cor do tecido para ficar bem discreto. Quem não tem máquina, pode fazer na mão ou colado. Agora, a gente vai tirar o excesso. Tá aqui cortado. Aí, agora, a gente vai desvirar. Desvirei. E agora, eu vou vestir a peça. O ideal de você fazer costurado é que você pode reaproveitar o copo depois, tirando a peça que você fez e lavar. Então, você pode usar aí por vários natais. Depois de ter feito isso, nós vamos para o acabamento. Nesse aqui, eu vou usar um retalhinho de fita decorada de Natal. Mas aqui, olha, eu usei um fio dourado e um guiso no fim. E aqui é uma outra sugestão para deixar a sua luminária mais bonita. Aqui, eu só vou fazer um laço. Eu vou envolver o meu copo. A gente vai ajeitar. Se você quiser, você pode passar um pinguinho da cola, só para esse laço não ficar soltando nem caindo. Aqui atrás. Espero secar um pouco. Então, agora, a gente vai colocar a vela dentro do nosso copinho. E ele tá pronto. Você pode também fazer com fita. Se você não tiver o tecido, não tem máquina, não tem desculpa para não fazer. Você vai pegar lá os copinhos, vai envolver a fita nele e colar aqui atrás. E aí também fica. Olha que sugestão bonita também. O legal desse presente é você dar ele em um kit, como se fosse um kit. Não um só, mas dois ou três para formar um composê. Olha que presente bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha dica. Quem quiser entrar em contato é o nataliedbiasi.com. Eu agradeço a atenção de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.